Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo da MTM nessa saga aqui da história do som automotivo e hoje pra gente falar sobre o terceiro episódio aqui eu quero falar com o Kuka da Very Crazy esse cara aqui, ele veio competir no campeonato da MTM no século passado aqui na cidade de Manduri e ele veio na época com o Fusca Kuka, eu quero que você conte pra galera aqui o que você sabe da história do som automotivo Boa tarde, fala aí Luiz, beleza? Quem fala aqui é o Kuka da Very Crazy e hoje eu vim aqui contar um pouquinho da nossa história aqui Bom, a Very Crazy foi fundada no final de 96, tá? E o nosso início nas competições foi em 97 Mais ou menos abril de 97, nós viajamos pra casa da minha tia em um férsico paulista e lá ficamos sabendo que iria ter um evento em abril, se não me engano no final de abril num recinto chamado Facilpa Então nós tínhamos um Fusca e resolvemos montar um projeto nesse carro pra poder competir, né? E quem foi a grande percussora disso tudo foi a minha mãe Minha mãe sempre foi apaixonada por som automotivo e nos incentivou e nos ajudou a montar esse carro Participamos desse campeonato, claro, não ganhamos, né? E eu fiquei em segundo lugar, eu perdi para o Pedro Tavares, da RIDAR Mas foi muito bom a experiência, né? E a aventura E esse foi o nosso início na MTM De lá pra cá são vários campeonatos, né? E nunca mais paramos, né? E somente agradecer a instituição por tudo que ela fez pelo som automotivo E fez por não só pelo som automotivo, né? Pelas fábricas, pelas lojas E esse foi o nosso início nas linhas de medições E desde essa primeira etapa Todo final de semana, cara, onde tinha evento MTM Lá estava Ia ficar de competição, alugava uma, duas vans Ia toda a família e os amigos Cara, sempre foi formidável participar de uma etapa MTM Era assim A gente já sabia que tinha o nosso compromisso do final de semana Que era estar numa etapa da MTM competindo E muitos erros, né? Pra chegar no acerto Nesse meio caminho aí Encontramos pessoas que Temos amizade até hoje Que nos estendeu a mão E que nos fortaleceu nos campeonatos de SPL, né? O Wagner da Vagicar O Anderson Ribeiro da Electric Sound O Kleber da Electric Por último agora o Ricardo Contana Então isso foi mais ou menos a nossa história Nós iniciamos em 97 Pela entidade MTM E até hoje nós participamos dela Depois disso veio os outros campeonatos Os campeonatos internacionais DB Drag Mas, cara Nada se comparava com a etapa da MTM, cara Nada se comparava, cara Era formidável, cara Assim, a gente tinha que sair de casa Três, quatro horas da manhã Pra poder participar de uma etapa, cara Se deixasse passar um pouco tarde A gente não conseguia nem entrar no recinto Sempre foi ótimo, cara Participar da sua entidade Nós iniciamos, como eu disse Com o Fusca, né? Com o Fusca era 12 de 10 Bomber Com três amplificadores JBL É, cara Era muito mais visual mesmo, né? Compara-se hoje com Com o Rertrick Depois fomos aperfeiçoando esse carro, né? Depois vendemos ele Aí fizemos Montamos um gol pra competição E conseguimos grandes números Com esse gol, né? E depois, Luiz Até chegar nos Corsas, né? A bola abriu sempre com o Corsa, né? E, cara Fomos aperfeiçoando 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 Eu somente tenho que agradecer O som automotivo, cara Porque o ciclo de amizade que eu tenho Até hoje Eu adquiri no som automotivo No meio do som automotivo Perdi alguns amigos, infelizmente, né? Não estou mais aqui com a gente Mas tenho tantos outros por aí E se eu fosse falar Ela está aqui E ia faltar vídeo, Luiz E... Somente agradecer, cara Somente agradecer Por tudo que a MTM fez Que o som automotivo Minha faz Tá? Cara Você somente fomentou O mercado do som automotivo Então Somente agradecer Então, Luiz Outra coisa que você disse No vídeo que você postou Na grava de ontem De 16 de 6 de 2020 Cara Você disse tudo Infelizmente Muitos viram As costas pra gente Não somente pras entidades Mas também Pros competidores Porque, cara Não é fácil não Assim como vocês A gente também Largamos nossa família Se dedicamos horas e horas Em casa E gastando o que tem O que não tem Entendeu? Porque é o seguinte, Luiz Pra competir Num bom nível Nível internacional Cara É muito conhecimento E muito dinheiro Se a gente não tiver Infelizmente O apoio das fábricas Não conseguimos nada Entendeu? Cara É muito tempo dedicado É muito Sabe assim Além de dinheiro Muita dedicação Se não tiver O apoio dessas fábricas Infelizmente Né? Muitas delas Acaba Virando as costas pra gente Então, cara Infelizmente É uma situação Ruim que acontece Acontece aqui no Brasil Acaba Acaba Nos descartando Né? Eu tô falando Que são todas Tá? Mas Infelizmente Isso acontece Está de parabéns Na sua colocação Luiz As condições de som automotivo Elas são importantes Não somente Para As lojas Mas sim O foco central Disso tudo São as fábricas Porque Através do nosso trabalho Né? Nosso trabalho Do nosso empenho também Em conjunto Com a fábrica Isso acaba sendo Como posso dizer Acaba abrindo Horizontes Para a fábrica Não somente No âmbito nacional Mas internacional também Então As competições Elas são necessárias Elas são necessárias E nesse momento Difícil Que nós estamos Enfrentando Teríamos que ter um pouco Mais de respaldo Teríamos que dar As mãos E nos unir Assim, entendeu? Porque Infelizmente A gente está vendo aí Uma entidade Após a outra Fechando Né? Encerrando as suas Atividades Isso daí Para falar a verdade Isso aí vai causar Um grande prejuízo E Quem só tem a perder Inicialmente Mesmo São as fábricas Os grandes fabricantes Então Luiz De 97 para cá Cara Eu Vou te confessar uma coisa Eu nunca contei Quantos troféus eu tenho Mas cara São muitos Muitos mesmo E Agradeço Por sua amizade Em falar em troféu Vou mostrar Esse daqui Esse aqui Para você ter ideia Primeira etapa MTM Copa São Paulo Versus Paraná Essa aqui foi em Manduri Foi na sua cidade Em 98 De lá para cá Foram vários Né? E cara Somente agradecer Aqui a Amizade A parceria Que nós temos aí E que ela se Prologue por muitos E muitos anos E parabéns Pelo seu trabalho Que mesmo Em um tempo De crise A gente vê Matérias Todo dia A gente vê Você aí Se desdobrando Para dar ênfase Ainda Para o seu automotivo Que está tão Abandonado Nesse momento Muito obrigado Tenha uma boa tarde Fique com Deus Todos aí Indiscutivelmente Né? Não há o que se falar A MTM Foi a grande Percussora De tudo isso aí É Atualmente Hoje nós participamos De outras entidades Internacionais Mas Não há o que se falar A MTM Deu pontapé Deu pontapé Inaugural Nas competições Nacionais E hoje Graças a Deus Também até Nível internacional Também somos Detentores De um título Internacional Da MTM Mais mal Que se falar A MTM Foi que A grande Percussora Dos campeonatos Do som Automotivo Aqui Nacionalmente Falando Foi a MTM Eu queria também Deixar meu agradecimento Aqui Luiz A você Especialmente E as fábricas Por onde eu passei Banda Audio Parts E a Stetson Um abração Também Para o Fuxo Da FB Audio Tá? Um grande abraço Para vocês Que Deus abençoe Todos Sempre um prazer Fazer parte Dessa família Aqui em MTM Fiquem com Deus Dessa A np As harde As harde Obrigado.